Chegamos aqui no lago, passamos, deixamos o carro aqui mesmo, ali tá bem ruimzinho, tá vendo? Mas a gente conseguiu descer ali tranquilo, tá bem tranquilo aqui, mas também eu não tô aqui pra passar frio, né? Então eu vim com meu casaco bom mesmo, aqui tá todo mundo de blusinha, não tô nem aí, vou ficar com meu casaco maravilhoso Que eu não sinto um pingo de frio, tá tranquilíssimo, que? Foi achar daí? Eu só não vim com o sapato certo, né gente, tá meio... Segui o passo do Rafael, ó Oh, dá até pra dar um mergulho aí, ó Ai gente, pros interessados, se quiserem O legal é que não dá pra ver onde começa e onde termina, Lu Ai, cocôzinho Onde tem areia e onde tem o rio, super perigoso Mas que é lindo, é Como é que faz quando você se apaixona mais ainda pelo lugar? Vamos ver se a Rafa vai morrer afogado ou vai morrer congelado Eu não vou poder fazer nada, né? Eu vou ter que ficar olhando aqui, não tem ninguém aqui Tô com medo Ah lá gente, o negocinho de passarelazinho ali Sai daí seu doente, tá meio no space Vai morrer, cara Depois vai falar, poxa, é um cara legal Vai fazer o que? É um cara legal, mas é um cara desobediente Eu queria tanto filmar ele caindo Ia ser tão show É, né? Vamos salvar a câmera e você que se dane Gente, tá muito lindo aqui Tô desejando a queda dos outros Quem vai acabar caindo sou eu Ai, tá, não tá arranjando ideia Rafael, o lago não está congelado ainda, Rafael Não, não tá 100% gelado Mas a gente vai ver o craquezinho, mano, qual filme? Poxa, que pena, não caiu? Você quer que o vídeo enxergue?